Para o manuseio, corte e instalação de super formatos, devemos utilizar ferramentas específicas e indispensáveis para cada uma dessas etapas. A utilização de ferramentas específicas tem o objetivo de garantir três pontos fundamentais. Primeiro, uma movimentação segura, evitando acidentes e avarias. Segundo, um corte perfeito, sem quebras ou imperfeições. E terceiro, um assentamento com peças alinhadas e niveladas. Neste vídeo, vamos listar as principais ferramentas que você vai precisar para trabalhar com segurança, evitando perdas e garantindo qualidade nas etapas de corte e assentamento. Primeiro item que você deve pensar para o trabalho com super formatos é na bancada que vai instalar no local da obra. Precisa ser uma bancada robusta, nivelada e com a base firme. Uma peça de 1,20 por 2,50 tem peso aproximado de 51 kg. A precisão do corte está diretamente ligada ao apoio da peça sobre a bancada. O cortador de super formatos promove cortes retos em peças de até 4 metros de comprimento e 8 milímetros de espessura. Com ele, é possível riscar a peça de forma contínua, por toda a extensão do local que se deseja cortar. Após riscar as peças com o cortador de super formatos, entra em cena o alicate de separação. Com ele, conseguimos aplicar uma pressão gradativa na área demarcada, até que haja o destaque das partes e, consequentemente, o corte. Imagine o peso de uma peça de super formato com o verso totalmente preenchido com argamassa. Para a movimentação de super formatos, seja com ou sem argamassa, o ideal é a utilização de um sistema de movimentação de réguas conventosas. Este sistema permite movimentar peças gigantes, de forma segura e estruturada, especialmente na fase de assentamento, em que é necessária uma precisão milimétrica na colocação das peças. Outra opção prática e segura para a movimentação dos super formatos é o sistema de transporte. Este sistema é indicado para transporte em locais com piso nivelado e também serve de cavalete temporário para armazenamento. Não é recomendado para a fase de aplicação. Para o assentamento dos super formatos, um detalhe é fundamental. Aplicar a argamassa indicada na quantidade e de forma correta, ou seja, dupla camada de argamassa, conforme recomenda a norma ABNT-NBR 13753. As desempenadeiras para grandes formatos e também aplicadores específicos, como o do tipo caixote, auxiliam na aplicação da argamassa, na dosagem correta e formação dos cordões, possibilitando o correto acondicionamento e ancoragem dos super formatos no plano de assentamento. No caso da desempenadeira, o ideal é que seus dentes tenham entre 10 e 15 milímetros, a depender do contrapiso. Um assentamento de qualidade é evidente quando vemos um bom nivelamento e alinhamento das peças. Nos super formatos, este detalhe é ainda mais importante. Por isso, a utilização do conjunto espaçador-nivelador é imprescindível. O kit contém um clipe, uma cunha e um alicate de aplicação, que juntos realizam o nivelamento, alinhamento e travamento entre as peças, para não ocorrer a deformação e dentes pela retração e cura da argamassa. Elencamos aqui as ferramentas essenciais para a aplicação dos super formatos. Sem elas, a chance de erros e avarias é praticamente certa. Investir em equipamentos como esses é investir na qualidade de entrega do seu serviço, bem como na segurança da sua equipe e do seu bolso. Agora, seguimos em frente para o próximo vídeo, onde vamos trazer dicas importantes sobre o transporte e movimentação segura dos super formatos. Legenda Adriana Zanotto